Bom, Jesus foi claro nesse aspecto quando disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então nós vivemos neste mundo como cidadãos, nós devemos honrar ao rei, com o rei nós estamos dizendo aqueles que governam, seja um prefeito, um governador, um presidente, as autoridades constituídas e nós devemos entender que toda autoridade terrena, humana, ela é delegada por Deus, ela é constituída por Deus, mas ela tem limites, o reinado humano ele tem limites, eu devo obediência até que essa autoridade terrena, que foi delegada por Deus, não requeira de mim uma atitude, uma postura que vá de encontro, na contramão da vontade de Deus. Nesse sentido os apóstolos disseram lá em Jerusalém, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Agora, um cristão há de ser um cidadão de bem, não é um conspirador, não é uma pessoa que fica agindo nos bastidores para manipular, ele honra, ele obedece, ele paga atributos. Agora, ele também confronta, porque os reformadores entendiam isso, a igreja é a consciência do Estado, a igreja tem uma missão profética, ou seja, quando aquele que o governa, ele governa, diz Romanos 13, para praticar o bem e coibir o mal, quando a autoridade constituída, em vez de praticar o bem, em vez de coibir o mal, promove o mal e coíbe o bem, cabe ao cristão, cabe à igreja, exercer a voz profética e alertar a autoridade, que ela só é a autoridade debaixo da autoridade de Deus. No momento que a autoridade constituída não compreende que Deus está acima dela, ela se torna tirana, absolutista, e aí oprime, aí escraviza, aí comete todas as atrocidades, e a história está evada de exemplos daqueles que abandonaram a consciência de que estão debaixo do governo de Deus, se tornaram absolutistas, carrascos, cruéis, e derramaram muito sangue inocente, e oprimiram as pessoas. Então, a consciência de que nós somos cidadãos dos dois reinos nos tornam melhores súditos do reino da terra e do reino do céu. Música 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 Música